Música Os bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo se encontraram para uma reunião de trabalho com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer na Estância Turística de Campos do Jordão. Este é um dos dois encontros anuais que os bispos auxiliares têm com o cardeal fora de São Paulo. É também um momento de retiro e de convivência entre eles, onde vários temas são discutidos, avaliados e programados para o próximo semestre. Um dos temas deste encontro foi o ano sacerdotal instituído pelo Papa Bento XVI. Segundo o bispo auxiliar para a região episcopal Belém, Dom Pedro Luiz Stringini, este encontro também é uma maneira de toda a Arquidiocese trabalhar unida no despertar de novas vocações. Então o Papa quis valorizar o sacerdócio, valorizar os sacerdotes, animar os sacerdotes a que reflitam e eles em primeiro lugar valorizem a própria vocação, a grandeza deste ministério ordenado no segundo grau da ordem. E depois o Papa também, na sua carta de exortação inicial, ele realça com muita propriedade, muito feliz, a figura do santo curadar, São João Maria Vianney. Como este sacerdote, depois de 150 anos da sua morte, portanto lá pela metade do século XIX, numa pequenina cidade da França, o quanto este sacerdote é tão atual como patrono dos párocos e também como patrono de todos os padres. Dom Pedro também fez uma avaliação muito positiva deste primeiro semestre na Arquidiocese. E garantiu que a segunda metade de 2009 também terá muitas atividades, a começar pelo mês de agosto. E agora, olhando para frente o mês de agosto, que é o mês vocacional, que é o mês da catequese, que é o mês da família, quanta motivação para que a igreja nunca perca o seu dinamismo. E na Arquidiocese de São Paulo também teremos, na primeira semana de agosto, um curso de aprofundamento bíblico-teológico para todos os padres que trabalham na Arquidiocese. Os que são encardinados na Arquidiocese e os que são religiosos, mas que trabalham, são párocos ou ligados paroquiais na Arquidiocese. Teremos a participação de cerca de 300 padres em Itaici, será também um grande momento. Essa também foi uma iniciativa que Dom Cláudio Humes iniciou com os padres, de formação para os padres. E iniciativa essa continuada por Dom Odilo Pedro Scherer. Nesta reunião de trabalho dos bispos da Arquidiocese de São Paulo, aqui em Campos do Jordão, um dos temas abordados foi o final do ano paulino. Segundo os bispos, este foi um tempo para se estudar mais as cartas de São Paulo. Fizemos questão também de dizer a Dom Odilo que grande parte do mérito do ano paulino se deveu ao empenho que ele mesmo teve em vivenciar e nos ajudar a vivenciar bem o ano paulino. As peregrinações, a Catedral da Sé, também cada região teve uma igreja que foi um santuário paulino neste tempo. Na região Belém, por sinal, temos a Igreja São Paulo Apóstolo, lá no Belém. Temos também a Igreja São Paulo Apóstolo no setor São Mateus, na periferia. E, sim, o nosso balanço é de que o ano paulino trouxe proveito. Também um estudo mais aprofundado das cartas paulinas, a espiritualidade paulina, a pessoa de Paulo e até mesmo aquele momento conclusivo na Praça da Sé com a instalação da estátua de São Paulo que ficou um marco bem no centro de São Paulo, um marco cristão, um marco católico, um marco evangelizador, porque é a estátua, a imagem do grande evangelizador, do missionário por excelência.